A campanha será divulgada para os colaboradores em cada empresa do grupo e também para o público geral. Em um evento realizado nesta semana, JIF, Âmbar e Canal Rural assinaram um contrato com a Associação dos Magistrados do Brasil para apoiar diversas ações em todo o país. A juíza responsável pela campanha, Juliane Freire Marques, explicou quando surgiu a iniciativa. A campanha Sinal Vermelho nasce durante a pandemia. A colega da Mitila Mansur, que é juíza aqui no estado de São Paulo, e a presidente Renata Gil, preocupadas com a situação das mulheres vítimas de violência que durante a pandemia estavam com os agressores dentro de casa, tiveram essa ideia de um X vermelho na mão, que ela simplesmente com esse X apresentando primeiramente na farmácia, já teria um socorro, já teria a polícia acionada e ela receberia um socorro. Por que as farmácias na época? Porque era um local, um estabelecimento que se encontrava aberto durante a pandemia. E a ideia, graças a Deus, vingou. Então a gente hoje tem a parceria, inclusive, do Canal Rural, que muito nos orgulha. Por que isso? Porque é muito difícil para a mulher falar que ela é vítima. Então simplesmente mostrar um sinal, às vezes para ela é mais fácil. O que a gente busca com a campanha é conscientizar a cada mulher que ela pode ser livre, que ela não precisa ser vítima de violência, que ela pode viver numa casa, num lar, sem nenhum tipo de violência. É isso que a gente espera, que cada mulher no país tenha liberdade para ser o que quiser, para estar onde quiser. O Banco do Brasil já aderiu à campanha e recebeu 19 denúncias anônimas. Fausto de Andrade Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, falou da importância da campanha Sinal Vermelho. A ideia foi apoiar uma causa importante para a sociedade e encontrar uma saída dentro do Banco do Brasil para que as pessoas pudessem sentir a vontade para fazer esse tipo de denúncia. Às vezes as pessoas me perguntam, foram poucos casos? Se tivesse sido um, já teria valido a pena. Então eu já sinto uma satisfação tremenda de ter conseguido ajudar 19 mulheres brasileiras em situações de risco. São 30 mil funcionários na linha de frente, no nosso front, que passaram por esse treinamento para que pudessem dar essa tranquilidade à mulher brasileira, para que ela pudesse chegar lá e sentir confiança no processo de denúncia, enfim, para que elas possam ser socorridas, contento. Os nossos funcionários são bem discretos e tem todo o script já montado para que eles possam ajudar essas pessoas. O Canal Rural terá uma grande importância, já que como um veículo de comunicação, pode ajudar a ampliar a campanha Sinal Vermelho. Se você identificar uma mulher com este sinal, um X na mão, denuncie. Este é um pedido silencioso de ajuda. Ligue 190 para a Polícia Militar. Ligue 1. Vamos lá.